Nós acabamos de receber uma reportagem atualizada sobre a morte daquele entregador que foi atingido em cheio por um carro. Veículo em alta velocidade, veja você, o carro aparentemente ele desliza na pista, mas o que foi que aconteceu? Porque esse motorista que provocou essa morte, depois ele fugiu, está sendo procurado, vamos ver. O motociclista segue no sentido correto da avenida quando, de repente, um carro surge na contramão e atinge em cheio a moto. Veja mais uma vez, o motorista do carro até tenta desviar, mas já é tarde. Com o impacto, a moto é arremessada para a calçada. E assim, em segundos, é interrompida a vida de Adriano Aparecido Pereira. O músico de 35 anos trabalhava também como entregador por aplicativo para completar a renda, mas sonhava mesmo em viver apenas da arte. Cantar era uma paixão. Mas a vida da gente acaba, só quem a mãe sabe, a dor da perda de um filho. Um filho que tinha sonho, sabe? Ele tinha um sonho, ele queria ser cantor, sabe? O corpo de Adriano foi sepultado no fim de semana. Ainda é tudo muito recente. Uma dor difícil de superar. Ninguém acredita até agora. Ninguém está acreditando. A gente não espera uma coisa dessa acontecer, entendeu? Samanta é quem tomou a frente para resolver tudo sobre o caso do primo. Ela reclama da dificuldade para conseguir dar entrada no seguro de vida, previsto no contrato com a empresa de entrega por aplicativos. Me falam que não tinha entrega, não tinha entrega esse horário no aplicativo do meu primo, como se ele estava com entrega na bag e o único aplicativo que ele trabalhava é esse, não tem como não ter. Mas o maior objetivo da família agora é fazer com que o motorista responsável pelo acidente assuma o que fez. Este morador viu o motorista que fugiu sem prestar socorro, pouco antes dele deixar o local. Ele passou, ele desceu a rua aqui, quando eu estava saindo da garagem ele colocou as mãos na cabeça, veio até aqui próximo, voltou, entrou no carro e foi embora. Uma das testemunhas desse caso é o amigo do rapaz que atropelou Adriano. Ele vinha em um outro carro logo atrás. Este motorista parou, chegou a ligar para o companheiro para que ele voltasse, falando da gravidade de não prestar o socorro. Mas o amigo não atendeu. Depois, essa testemunha passou mais informações à polícia. Inclusive, disse que eles tinham acabado de sair de um bar. No boletim de ocorrência, o homem que atropelou Adriano é identificado como Danilo de Melo Gonçalves, de 34 anos. Danilo é mesmo o dono do carro, mas ainda não há confirmação de que era ele quem estava ao volante no momento do acidente. Ele fala também que não era o Danilo que estava no volante, que era uma mulher. E o Danilo estava no banco do lado. Adriano deixa três filhos pequenos. A luta diária no serviço de entrega era para não deixar de pagar a pensão das crianças. Morreu trabalhando. Na mochila térmica, levava três potes de açaí. O motorista, apontado como responsável pelo acidente, não foi preso. Mas Dona Maria não perde a esperança de que será feita a justiça. Meu filho era trabalhador, meu filho morreu trabalhando. Quem fez isso tem que pagar. Seja quem for, seja mulher, seja homem, tem que pagar o que fez com o meu filho. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que investiga o caso e que está à procura do motorista que provocou o acidente. Já a empresa de entrega de comida por aplicativo disse que está apurando o caso e que em breve dará mais detalhes sobre a situação do Adriano. Quero dizer para essa empresa que nós iremos cobrar. Não dá para ficar assim. Vocês precisam realmente passar as informações que foram pedidas.